Madison, faz a jogada no meio, Marcelo Oliveira, tenta a enfiada de bola, e a falta, marcou a falta o Elmo Rezende, na progressão do Wendel, quase em cima da risca, na enfiada de bola. Vamos rever a enfiada de bola, e aí o Júnior Cesar vai mais no corpo do que na bola, aí o Madison orientando o posicionamento, da pinta de Ki, nessa é ele quem vai para a cobrança, atento o Felipe no centro do gol, quatro jogadores formando a barreira, e aí o Madison, perna esquerda, gol! O Madison, uma cobrança perfeita, nem se mexeu, nem esboçou para ir na bola o Felipe, porque foi praticamente no ângulo, para a festa do torcedor, atleticano, olha a cobrança, foi no ângulo, bateu na trave, não foi para a bola o Felipe, e agora é revendo, não foi nem tão no ângulo assim, mas a cobrança foi mais com o Neto. Olha o lançamento para o Diego Maurício, passou da bola o Rafael Santos, Diego Maurício já invadiu a área, fez o toque para o meio, gol! David! Numa falha que começou com a falha do zagueiro Rafael Santos, Diego Maurício, enfiou com açúcar para o David! Por isso ele aponta o gol de empate! Foi vibrar perto da torcida rubro-negra do Rio de Janeiro! Olha só a enfiada de bola, fez certinho, jogou no meio, apareceu David antes da marcação! Vamos ver, atrás da linha da bola, a enfiada de bola não deu para a saída do Márcio, tudo igual na Arena da Baixada, um Atlético, um Flamengo, Lédio! Tudo igual, tudo legal no lance! Só o que não foi legal no lance foi a falha capital do Rafael Santos!